Falta muito pouco para a abertura dos Jogos Olímpicos 2024 em Paris. E é lá que está o nosso enviado especial, Nuno Luz. Alô, Nuno, o que nos contas? Alô, ça va? Dizer que daqui fala Nuno Luz diretamente da cidade de Luz. Não podia ser mais apropriado. De resto dizer que este jogo estará a estreia de novas modalidades como o breaking que deriva do breakdance e há ainda outra novidade que deriva do lançamento do dardo e que é o lançamento da bicicleta contra o vidro do Ministério das Infraestruturas. O nosso atleta Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba, é, como sabem, o mais forte candidato ao ouro. Ah, sim, está a ganho de certeza. Dizer que quem não quiser gastar dinheiro a vir a Paris pode ir até o Parque Tejo onde está a nossa Torre Eiffel, que é o palco do Papa. Como disse a vereidora Filipe Arrozeta, teremos sempre Paris à beira do trancão. Ok, Nuno, voltaremos a falar em breve. Permite-me terminar com uma piada desportiva. Sabes como é que acabou o jogo de futebol dos Patos? Empatado. Perceberam? Empatado. E pergunte-me lá se eu faço algum desporto. Fazes algum desporto, Nuno? Faço maratonas de séries na Netflix e na HBO. Perceberam? Maratonas de séries. É isso. Muito giro, Nuno. Muito obrigado. E porque tem estado calor, está na altura de ouvirmos os conselhos da Proteção Civil para enfrentar o chamado verão. Ora, efetivamente, em virtude das temperaturas que se têm feito sentir, aconselhamos os cidadãos a não ligar o aquecedor e a não irem para a rua de Gola Alta. No caso dos homens, aconselhamos também a não usarem aquelas calças curtas que parecem do herbão mais novo, com sapatos, sem meias, porque é ridículo. Deixamos também um pedido aos altivistas climáticos se a tirarem sopa a alguém que seja uma sopa fria, como um gaspaço ou uma vicissuase. A Proteção Civil aconselha ainda os cidadãos em geral a beberem bastantes líquidos e os altimorais em particular a beber menos pera-manca à conta da Câmara. Muito bom dia, muito obrigado. Fechamos hoje com o pensamento de Gustavo Santos a propósito da desistência de Joe Biden na corrida às presidenciais. Nunca desistas dos teus sonhos, a menos que toda a gente que conheces, incluindo o Barack Obama e todos os teus financiadores, te digam para fazeres, está bem? Legenda Adriana Zanotto